Música Fala aí galera, estamos voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez, logo após a gente assassinar aquele carequinha lá, o Robert Nós voltamos aqui para a vila para questionar o Almo Allen Como o Altair falou lá com o Cabinha lá, de Jerusalém Que ele iria voltar para conversar lá com o mestre dele e algumas coisas E olha só a surpresa cara, o status Assassinar Almo Allen Será que no final das contas ele é que é o verdadeiro vilão? Bom, vamos descobrir né To see the Master Was it the Templars? Did they attack again? They walked the path What path? What are you talking about? Towards the light Speak sense There is only what the Master shows us This is the truth You've lost your mind You too will walk the path Or you will perish So the Master commands If it was Almo Allen, it wasn't it? What has he done to you? Praise be to the Master For he has led us to the light Oh, pelo visto o Almo Allen Bugou a cabeça de todo mundo aí E provavelmente isso tem a ver com aquela maçã lá Que é o pedaço do Eden Vai, Tindan, é uma careca Deixa eu ver o caminho mais rápido aqui para eu subir Acho que é por aqui mesmo Pelas rochas Só fala, Master E mostra-nos o caminho Bom, vamos subir aqui, né E vamos procurar lá O véio safado Sacaneou tudo, bicho Agora é por aqui Para onde é que eu vou, véi Que eu não lembro Acho que é por aqui, né Não Caralho, véi Faz tanto tempo que eu não venho aqui nessa área Que eu Tô esquecido como é, tá errado? Ah, tá, por aqui Almo Alim, no caso, né Não Almo Alim Almo Alim, ok Bom, deu um checkpoint aqui Será que a gente vai ter que matar alguns assassinos? É, é isso mesmo Vamos lá Tá na hora do pau Filho da puta Toma 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 Filha da puta Não adianta ver com esse golpe de balé dançante Não que Filha da puta Toma também Soco no cocô Toma, filha da puta Hoje eu não vou apanhar para ninguém, não Porra Porra, o cara me deu um contra-golpe Filha da puta Vai tomar no cu, meu irmão Toma Porra, esse filha da mãe toda vez tá me dando um contra-golpe Vou jogar ele lá na casa de caralho Filha da puta Tá pensando que é quem? Toma, safado Cadê o outro que eu joguei? Porra, meu irmão Não tá refogando nele Filha da puta Morre, safado do caralho Porra, mais cara, velho 4, 2, 4 Fudeu, velho Não pra isso O nego que sou o caralho, meu irmão Vai dar trabalho, viu Filha da puta Tira a mão Toma, nojento Filha da puta Porra, esse golpe Tira a mão, viado Eu já tô puto Que os caras vêm com esses golpes de demorada Tira a mão, cebusa Qual foi? Que tá todo mundo correndo Ah, obrigado, galerinha Valeu, meus amigos Deixa eu subir aí pra dar um abraço em vocês Bem gostoso Você escolheu um bom tempo pra chegar Então parece-se Guarda-se bem, amigo O Al-Mualam nos derrubou Sim Betrayedas templaralize as well How do you know? After we spoke I returned to the ruins Beneath Solomon's temple Robert had kept a journal Filled its pages With revelations What I read there Broke my heart But it also opened my eyes Caralho, quando eu tô em Full HD A qualidade dos gráficos é outra Mesmo sendo um jogo antigo Puta merda É um erro não nos usar Distraque esses tralos, então Assalte a fortuna de trás Se você puder tirar sua atenção De mim Eu posso chegar a Mualam Eu vou fazer o que você pediu, Di Os homens que nós enfrentamos Seu minds não são suas próprias Se você pode evitar matá-los Sim Embora ele tenha Betrayed os tenentes do creed Isso não significa que nós Temos também Eu vou fazer o que eu posso É tudo o que eu pedi Saúde e paz, meu amigo Seu presença aqui Vai nos levar Bora, meu irmão Deixa eu passar Bom, galera Ele tava dizendo aí Que depois do que a gente Conversou com ele Ele voltou lá no templo, né Que eu acho que é aquele Templo logo do início do jogo Que é onde o irmão dele morre E ele perde o braço E ele disse que achou Alguma Alguma escritura lá Que partiu o coração dele Mas abriu os seus olhos, né E que realmente Almoali não tava Guiando a gente Pra libertar as terras Mas sim pra entregar pra ele Pra ele se tornar O poderoso Opa Me trancaram aqui, ó Vê que merda A população tá toda aqui, meu irmão Já pensou que louco Viesse todo mundo Pra cima de Altair Tô aqui com a visão de águia Aparentemente Cara, essa visão Dá dor de cabeça Porra Bom, ele disse Que tem que ser cuidadoso Pra não Acabar E aí, galera Estão prontos pra Hora final Let's go Filho da puta Esse é o moalinho Opa Me trancaram de novo Esse caralho Como se eu fosse fugir, né Cadê o velho safado Filho da puta Era um armadilha Era um atrap Bino Então, o estudante volta Eu nunca fui um de correr Nunca fui um de ouvir Eu ainda vivo por causa disso O que eu vou fazer com você? Deixe-me ir Oh, Altair I hear the hatred in your voice Feel it's heat That you go That would be unwise Why are you doing this? I found proof Proof of what? That nothing is true And everything is permitted Come Destroy the betrayer Send him from this world Caralho Sério isso Eu vou ter que matar todo mundo Filha da puta Morre tu primeiro Açougueiro safado Filha da puta Arqueiro também morre Morre tu também Gordinho Marajá Porra Não deu tempo Ah, meu De apertar o botão Porra Tirou a beleza do combo Filha da puta Tá pensando o que Meu irmão Filha da puta Careca Deu um trabalho Do caralho De matar Filha da puta Toma Seria muita sacanagem O velho Vim a se brigar Agora, né Eu com pouca vida Eu estou Estudei Antes de um milho Menos Todos Eles superiores A você E todos Eles mortos Por minhas mãos Eu não Estudei Prova Bom, galera Pra essa parte aqui Eu já tenho um macetezinho Que eu já sei Ele vira aí Vários caras, né Como vocês estão vendo O macete aqui É o seguinte Espera aí Tira a mão Caralho Espera Vai fazer sanduíche Na tua mãe Meu irmão Filha da puta Tem um truquezinho Que você ativa A visão de águia Só que eu não estou conseguindo Porque eu estou Com o alvo travado No L1 E se eu destravar Eu acertei ele agora Terrado Tem um macetezinho Que se você conseguir Ativar a visão de águia Você vai ver Que esse é o alvo verdadeiro Terrado Tanto é que eu não matei Todo mundo Pra começar a cutscene Eu matei o certo É que eu não sei o que você está E o que você está A paz do Edão, essa palavra de Deus. Você compreende agora? O Red Sea nunca foi partida, a água nunca se tornou para o vinho. Não foi as machinadas de Irris que se tornou a guerra de Trojanos, mas isso! Ilusões! Todos eles! O que você planeja não é menos uma ilusão, para forçar os homens a seguir você contra o seu will. É mais verdadeiro que os Phantoms, os Saracens e os Crusaderes seguem agora? E agora? Esses deuses deuses que se retiram de este mundo, que os homens possam matar os homens em seus nomes? Eles já moram em uma ilusão. Eu só lhe darei um outro. Um que requerir menos sangue. Por favor, eles escolheram esses Phantoms. Ou eles, além do que o convite ou o herético? Isso não é certo. Ah, e agora a lógica te deixou. Em seu lugar, você enfrenta a emoção. Desafortunado. O que será feito, então? Você não vai me seguir, e eu não posso te compelar. E você não vai desistir esse esquema mal. Parece, então, que estamos em um impasse. Não, estamos em um fim. Eu vou te esquecer, Altair. Você foi o meu melhor aluno. Vem, véi safado. É isso, galera. Esse véi safado, ele dá aquele escombozinho. Até real, você tem que ficar ligado que quando ele tira a sua defesa, você tem que escapar com o pulo. Bom, aqui não está me deixando usar a visão de águia. Agora deixou. Cadê esse véi safado? Cadê esse véi safado? Cagada do carai. Eu não tinha focado nele, tá real? Esse filho da puta... Sei lá, velho. Não sei nem explicar o que aconteceu. Será que ele está aqui embaixo agora? Tá não, véi safado do carai. Vamos atrás desse puto. Olha ele ali. Sai, puto safado. Na última é que ele fica mais apelão, tá errado? E é aqui por cima a última. Cadê ele? Bora, véi safado. Aparece. Ah, ele está ali, ó. Vem, véi safado. Porra, eu desce combo, véi. Vai tomar no cu. Véi safado. Ah, porra, que merda. Aparece o símbolo aqui, ó, no mapa, ó. Dizendo de onde ele está. Sou muito burro. Toma, puto. De primeira. Esse de caralho. E ainda foi com a lâmina escondida. Cara, eu umitei muito, véi. Puta que pariu. Morre, véi safado. Não é impossível. O estudante não derrotou o professores. Eu digo que você está com a lâmina escondida. Então parece. Você tem ganado, então. Vá, e cumpra o seu prédio. Você pegou fogo em sua mão, óbora. Ele deveria ser destruído. Destruído a única coisa capaz de acabar com a cruzada e criar verdadeiro paz? Nunca. Então eu vou. Nós vamos ver sobre isso. No final das contas, todo mundo fez o que fazia esperando que estava trazendo a própria paz... Ou... Que estava trazendo paz... Porra! Que estava trazendo paz para o próprio povo, né? Bom, galera. Antes da gente chegar ali perto da maçã, eu só queria dizer que esse foi o meu primeiro jogo que eu tive contato assim. Triple A. No caso, AAA, né? Ou seja, um jogo de alto nível. Na época que eu comprei esse jogo, que eu estou zerando de novo, mais uma vez, novamente. Vale a pena ver de novo, né? Foi quando eu comprei meu primeiro computador para poder jogar. Foi um notebook também, aquele da HP que eu fazia os vídeos, né? Que, infelizmente, descansa em paz. Talvez eu ajeite ele até, para poder levar para os cantos, né? E foi o primeiro jogo que eu comprei e naquele dia eu ainda me lembro como hoje. Foi uma emoção muito grande. Eu peguei a caixa do notebook, o cara abriu lá o notebook para me mostrar. Eu fiquei, caralho, eu vou poder jogar todos os jogos que eu sempre quis. E num momento lá eu achei até um controle. Aí eu pedi a minha mãe e ela disse, não, pegue. Aí eu fiquei viajando e eu fiz, porra, vou olhar os jogos, velho. Naquela época eu não trabalhava nada, liso, né? E então eu fui olhar os jogos para ver, porra, quais jogos eu vou baixar primeiro, né? E aí eu vi lá esse jogo Assassin's Creed da edição da Full Games por R$17,90. E novamente eu fui pedir para minha mãe, pô, mãe, por favor, comprei um notebook no teu jogo para jogar de primeira. E ela comprou e foi uma das coisas mais felizes assim na minha vida gamer, né? Infelizmente a Full Games não está mais entre nós, né? Ela foi, digamos assim, cancelada pela Encomp, que era a empresa que produzia essa edição. Apesar dela dar lucro, mas a Full Games, até a loja virtual mesmo que eles estavam fazendo, fechou até onde eu sei. E foi uma pena, velho, uma pena mesmo. Porque a Full Games trazia jogos realmente a preços bons, independente de época de promoção da Steam ou não. Eles traziam como foi o jogo do Assassin's. Foi o meu primeiro jogo da Full Games que eu comprei, que eu me lembro, né? E meu primeiro jogo, assim, de peso, velho. Então é um prazer estar zerando ele aqui no canal, terminando mais uma série do Assassin's Creed. E agora a minha meta é, como eu já tinha começado o 3, e entre o 2 e o 3 tem o Brotherhood e o Revelations, eu vou instalar aqui o 3 e vou tentar chegar na parte que eu terminei. Até porque foi uma série que me rendeu boas visualizações, bem acima da média do meu canal, né? Então minha pretensão agora é instalar o 3, voltar onde eu estava e tocar outra série que eu comecei também, que era a do Mafia 2, né? Na época a minha ideia era fazer o Mafia 2, aquela série do Joey, antes de começar o Mafia 3, né? Mas infelizmente, mais uma vez, eu não fui feliz, não continuo a série, meu notebook deu problema lá na dobradiça e deu tudo errado, mas eu vou terminar ela, com certeza. E bom, galera, vamos terminar aqui esse jogão, né? Que é o Assassin's Creed 1. Claro que não é tão legal quanto os outros, mas não deixa de ser o pioneiro nesse ramo aí, nesse universo do Assassin's Creed. E é um jogo que eu diria que vale a pena sim zerar. Olha só, que beleza, hein? A maçã tá mostrando os outros pedaços do Éden, onde estão pelo mundo. Olha só. Olha só os outros pedaços do Éden, hein? Olha ali no Brasil, ó. Tem um ali no sul, hein? Olha só, aqui no sul, tem um pedaço do Éden também lá. E agora, o que será que eu tenho que fazer? Ah tá, o pessoal chegou. Salvando. Bom, galera, como eu fiz um continue de uma memória, eu não sei se vai mostrar o final verdadeiro do jogo. Vamos ver. É, infelizmente eu acho que não vai mostrar. É, galera. Bom, deixa eu ver o que são essas memórias adicionais. Ah tá, são... Os points of views. Ok. Bom, no jogo mesmo em si, quando você zera, eu acho que você sai, como a gente tá fazendo agora, né? Mas eu não me lembro se tem diálogo pra ter com alguém e tal. Eu sei que meio que volta pro futuro, realmente. Vamos dar uma explorada aqui, ver se a gente acha o doutor e tal. Eu não me lembro se no final realmente do 1 a gente acorda assim também, num lugar vazio, sem ninguém e tal. Antes de ir lá pro quarto, que o jogo acaba lá, eu vou ver se eu consigo forçar o jogo aqui a acabar também. Mas vamos dar mais uma explorada aqui, ver se a gente consegue acessar. Não dá pra ver direito de quem é a foto ali. Mas vamos ver se a gente consegue acessar. Vidic. É o nome do velho lá do doutor, né? Bom, agora a gente tem acesso aqui a todos os e-mails dele, né? Aqui são os itens deletados, deve estar o que realmente importa, né? Ó, o tal famoso objeto número 16. Bom, a gente descobre o que acontece com esse objeto 16, no Revelations. Porque o que acontece com ele, vai acontecer com a gente também. Mas eu não vou falar nada, porque pode ser que um dia vire série no meu canal também, né? Eu pelo menos pretendo fazer algum dia. Eu sou muito fã da série de Assassin's Creed. Bom. Aqui não tem nada, né? E bom, galera, o final do jogo, na verdade, o que você faz? Você volta pro quarto dele, de Desmond. E aqui, agora, você tem... Uma vez que você ficou tanto tempo no Enemus, você ganha a habilidade do olho de águia. Da visão de águia, no caso. E aí você ativa aqui no quarto. Ó, que beleza o que tem aqui, ó, pra gente. E isso tudinho que a gente escreveu foi quem tava antes da gente. Que era o objeto 16. Nós somos todos livros contendo milhares de páginas. E por dentro de cada uma delas, jazem uma... Na verdade, seria jazem uma irreparável verdade. Temos datas ali. Temos símbolos, numa linguagem que eu não sei o que é. Temos ali, ó, uma coisa que parece um sol e uma terra, sei lá. Temos várias coisas aqui, ó. Eu entrei no abismo e nunca retornei. Isso é o que acontece com o Subjet 16. E a gente só descobre no Revelations. Bom... Aqui também eu acho que temos coisas pra olhar, ó. Acho que por isso que a câmera ficou pra baixo. A gente tem uma coisa aí com o pentagrama. A gente tem símbolos aqui, ó. Aquilo ali parece coisa da China, né. Mas até hoje nós não tivemos ainda jogo na China. Bom. Vamos dar uma olhada mais aqui. Olha, uma pirâmide, um código de barra, ó. Olha só quanta coisa escrita aqui, ó. Vamos olhar essa pirâmide aqui mais de perto. Só que eu tô de cabeça pra baixo pra ela, né. Deixa eu olhar logo o que é isso aqui na janela. Um símbolo muito louco. Vou olhar aqui pro chão. É... É, aparentemente palavras que eu não sei direito. Olha, tem uma data aqui, ó. 21 de 12 de 2012. Essa data é importante. E como nós já estamos no 3, É... Ó, tem ali a gente sabe que essa é a data que se passa no jogo. Que diz que é o fim do mundo, né. E que a gente tá justamente tentando evitar isso. Só que no 3 eu não me lembro se faz referência lá ao objeto 16, né. Que é um cara que a gente conhece no Revelations. E no próprio Revelations, se encerra o ciclo dele, né. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente olhar. Tem aqui, ó. Tem essa pirâmide com o olho, né. A tal do Illuminati. O olho que tudo vê. Aqui nós temos mais algumas palavras também. Ali também nós temos mais coisas. Aqui, ó. Um daqueles olhosinhos egípcios, né. Não sei o significado. Dá a entender também que poderíamos ter jogo no Egito, né. Olha, as pirâmides e tal. Por que não, né. Um jogo no Egito. Na verdade até já teve, né, eu acho. Na China e no Egito são os Chronicles. Os Assassin's Creed, que são o Arcade. Temos aqui mais coisa. E, bom, galera. Quando você sai do Animus, você vem olhando essas paradas aqui. Vai vendo esses símbolos. E aí você entra no quarto. Uma vez que você entrou no quarto, você olha na parede. E aí o Desmond solta um daqueles... Bem profundos. What the fuck? E, bom, uma vez que você tá aqui e ele fala isso, os créditos do jogo começam. E aí você acaba o jogo com mais dúvidas do que respostas. E aí é quando começa o 2, né. Que você vê Lucy cheia de sangue. E ela diz que matou lá o velhote. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais pra dentro. É, aqui não tem nada não. E, bom, galera. Infelizmente não vai dar pra mostrar aí pra vocês. Mas, realmente, quando você vem aqui, que você olha a parede e depois daquele profundo what the fuck começam a surgir os créditos e aí você zera o jogo. Bom, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma série. Até onde eu sei, as séries de Assassin's no meu canal são as que tem mais views junto com a de Prince of Persia. Então, eu acho que vocês gostam da série. Eu devia ter começado já e acabado essa série também há muito tempo. Peço desculpas por isso. mas estamos aí finalizando mais uma série e eu pretendo retomar a série do Assassin's Creed 3 e terminar do Mafia. Muito obrigado pela sua visualização e, por favor, deixe sua avaliação do vídeo. Até a próxima, galera! Tchau, tchau!